E hoje nós vamos testar esse disquinho, esse bastão de lixa que eu fiz e não testei. O pessoal está pedindo então eu vou testar. Esse aqui eu fiz para retif, que é uma Black & Decker, muito boa, vamos botar e vamos testar. Só não se esqueça do material de proteção né, porque ele pode soltar um pouco de furigezinha da própria lixa. Sempre botando uma luva e o óculos para não ocorrer de cair as furigezinhas nos olhos. Eu vou usar essa, vocês estão vendo aqui, que está bem ferrujadinha, eu vou dar uma limpada nesse aqui só para nós testar o, para tirar a ferrugem, então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.